O impacto da pandemia nas condições de vida das famílias caboverdianas será avaliado em janeiro de 2022 pelo Instituto Nacional de Estatística, um estudo que vai permitir identificar ainda os grupos populacionais mais vitimados e impactados por esta pandemia que chegou a Cabo Verde em março de 2020. Para materializar este estudo, vão ser formados os agentes a partir da próxima segunda-feira até quinta-feira. Cabo Verde registrou uma recessão econômica histórica provocada pela pandemia de Covid-19 de 14,8% do PIB em 2020 devido à ausência do turismo, um setor que garante 25% do PIB mas que em 2020 e 2021 registrou uma quebra com consequências econômicas e sociais. Neste ano de 2021, estimativas apontam para um crescimento econômico entre 6,5% e 7,5% e para 2022 a previsão é de 6%, que segundo o chefe do Executivo, será insuficiente para recuperar da recessão provocada pela pandemia, pois, segundo explicou, a retoma econômica no arquipélago está a acontecer em clima de incerteza e com fortes restrições nas finanças públicas.